O Tribunal Internacional de Justiça decidiu com a África do Sul contra Israel, concluindo que existem provas plausíveis de atos genocidas cometidos pela força de invasão israelita contra os palestinos na faixa de Gaza e também decidiu que existe um risco urgente de uma maior destruição cataclísmica, sendo feito contra o povo da Palestina e de Gaza e ordenou medidas provisoras para evitar a perda de vidas e a queda de convenção do genocídio contra o Estado israelita. Mas, apesar de concordar esmagadoramente com o caso da África do Sul por 15 juízos para 2 e 16 juízos para 1 em vários elementos do caso e medidas intermediárias, não ordenaram cessar fogo entre Israel e Hamas na faixa de Gaza, apesar desse ser um pedido explícito da África do Sul. Então, o que vai acontecer agora? Este momento verdadeiramente histórico ficará no livro da história como um dos casos com consequências mais históricas no direito internacional e nos direitos humanos. O TIJ confirmou e concordou de forma esmagadora com as apresentações da África do Sul contra Israel. A África do Sul apresentou uma tonelada de provas factuais perante o tribunal mostrando atos genocídios que foram cometidos e continuam a ser cometidos na faixa de Gaza contra os palestinianos nesse momento pelas forças de defesa israelenses. A África do Sul, 2023, a África solicitou uma aplicação instituindo procedimentos contra o Estado de Israel para a violência que foi lançou na população das pessoas do Sul contra a Gaza. A África do Sul, foi lançou umaicha administração para que o Estado de Israel possa implementasse um conjunto de meisいつогändicos provisontais para evitar qualquer ato de genocídio em Gaza e desistir por, e tomarem meis graves para evitar a destruição e recomenda a preservação de O TIJ concordou esmagadoramente que haviam provas plausíveis de que Israel tenha violado seus deveres que se comprometeu a não violar quando assinou a Convenção do Genocídio em 1948. Nessa Convenção, Israel comprometeu-se a prevenir e punir atos de genocídio conforme é definido no artigo 2. O artigo 2 afirma que genocídio significa qualquer um dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no tudo ou em parte, um grupo étnico, racial ou religioso nacional como a matar membros do grupo para b causar ser os danos corporais ou mentais a membros do grupo a c infligindo deliberadamente ao grupo e condições de vida calculadas para provocar a sua destruição física total ou parcial e d impondo medidas destinadas a impedir nascimentos dentro do grupo. A África do Sul também argumentou, através de suas apresentações, declarações de líderes israelitas influentes tanto no governo como fora, incitamentos ao genocídio através de uma linguagem desumanizante para descrever os palestinos e por que essencialmente eles mereciam. E o tribunal concordou esmagadoramente com isso. Estes são os soldados que reputam as palavras incitadas do seu primeiro-ministro. A África do Sul também bom com isso. Foi extraordinário testemunhar todas as evidências fatuais da África do Sul deste desastre absoluto em Gaza e as dezenas de milhares de mortes de civis e muitos ferimentos que agora, na verdade, não conseguem obter assistência médica, a destruição sistemática de casas, a destruição em massa de infraestruturas básicas como água, eletricidade, esgoto, internet e bloqueio de fornecimento de bens. Falaram sobre o fato das estratégias e ações das forças da defesa israelenses terem causado uma crise humanitária em Gaza, onde há agora um desenvolvimento real de terríveis surdos de doenças porque os habitantes de Gaza estão a ser privados da sua capacidade de utilizar os serviços médicos, mas também desprovidos da sua capacidade de utilizar a higiene básica e a recusa do Estado de Israel em prevenir ou punir de forma crucial atos puramente genocidas. Falaram também do fato de que Israel não levantou um dedo para impedir, investigar e talvez punir atos genocidas para seus soldados. Em vez disso, incentiva esses soldados através de comentários de intenção genocida e linguagem desumanizante na parte de seus líderes. Lembre-se de que a África do Sul só precisava provar que havia uma chance plausível, evidência fatal plausível de que atos genocidas estavam sendo cometidos em Gaza pelas forças de defesa de Israel contra os palestinos. E depois precisava provar que havia um risco futuro ou eminente de destruição total em massa de um grupo de pessoas. E que era urgente que parasse com isso muito em breve. E a esmagadora maioria do juízo desse tribunal de diferentes países do mundo concordaram que as operações em Gaza, as ações das FDI que causaram terríveis condições inabitáveis e sustentáveis estão impondo um risco eminente e é urgente que haja medidas imediatas. Então, a África do Sul venceu este caso de forma abrangente, mas eles chegaram às medidas provisórias e não ordenaram cessar fogo. Não ordenaram que as FDI parassem, mas Israel precisava tomar todas as medidas para evitar atos genocidas em Gaza. O que significa que, como a convenção do genocídio diz, eles precisam prevenir e punir, o que claramente ainda não foi feito. E para o crédito do tribunal, eles disseram que Israel definitivamente causou a situação atual e precisa parar de permitir ou exacerbar a crise em Gaza. O que significa que é significativo que Israel pare a destruição e demolição de casas, o deslocamento em massa, a destruição de infraestruturas básicas, corte de serviços básicos, o contínuo assédio e destruição de profissionais de saúde e instalações médicas. Ordenaram explicitamente que Israel permita grandes quantidades de ajuda e assistência humanitária de emergência que as FDI têm interrompido. Mas eles não ordenaram cessar fogo e nas últimas horas, a ONU relatou que o aumento de civis mortos alcançou 25 mil. Então, talvez o tribunal esteja esperando que se toda essa assistência humanitária chegar e se Israel permitir a entrada de jornalistas e organizações independentes, impedir de alguma forma o Israel de agir de maneira que tenha agido. E o tribunal não concordou com a África do Sul para um cessar fogo e acabar com essa situação terrível. A pena disse que Israel tem sido um menino mau, você precisa se comportar melhor, não vamos puni-lo agora, mas vamos a pena dizer para parar de ser um menino mau. E então eles disseram, ah, daqui a um mês você precisa vir e nos provar que parou com essas práticas. Quero dizer, daqui a um mês Israel tem que voltar nesse tribunal e dizer a eles que pararam com essas práticas. O TJ não deu uma explicação porque não concordou com o pedido da África do Sul de um cessar fogo. Mas uma coisa é certa, a África do Sul venceu esmagadoramente esse caso. Ficou feliz por ter sido um país africano fazendo isso e demasiadamente triste em ver as nações islâmicas em silêncio, enquanto civis morrem em grande escala em Gaza. Parabéns à África do Sul. Esse é um momento histórico e genuinamente todos os quatro juízes serão valorizados em direitos internacionais e direitos humanos. Eles foram incríveis. A África do Sul receberá, com razão, reconhecimento por permanecer de pé e devo dizer que é incrível que a nação sul-africana tenha defendido a justiça, colocando enorme pressão à comunidade internacional para proteger pessoas indefesas que estavam e estão sendo absolutamente destruídas por uma força invasora. Mas o que acontece agora? Por que o tribunal não ordenou um cessar fogo? Na verdade, estávamos a pensar se este seria um cenário em que o tribunal ordenaria um cessar fogo e depois Israel recusar ou algo parecido. Mas não foi isso que aconteceu. Então, o próximo passo é a África do Sul levar o seu apelo ao Conselho de Segurança Internacional para tentar forçar Israel a cumprir a ordem de CIG. Mas o problema é que o Conselho de Segurança Internacional tem membros com poder de veto. E se pelo menos um deles discordar com uma moção e a América faz parte, essa moção não será aprovada. Sabemos que a América vai negar, mas a condenação e a mensagem são claras sobre o que realmente está acontecendo. Não há um cessar fogo até agora. Civis ainda vão sofrer. E Israel? Bem, Israel escapa impune, apesar de toda a destrução horrível que já cometeu. Para ficar claro, a decisão do cessar fogo nunca iria punir Israel pelo genocídio. Os atos genocídios plausíveis que eles cometeram nos últimos quatro meses. Porque isso exige o próximo grande processo judicial que muitas pessoas presumem que Israel será considerado genocida. E se olharmos para outros casos sobre genocídios na história, descobrimos que levam muitos, muitos anos. Então, isso virá mais tarde. A África do Sul sempre apelou apenas um cessar fogo e impedir que o que está acontecendo agora continue. Então, nunca conseguiríamos uma condenação judicial ou punição pelo que Israel já vem fazendo. Especialmente agora que todas as nações islâmicas e todos os países africanos, excepto a África do Sul e Namíbia, estão calados e ver o genocídio acontecendo bem diante de nossos olhos. Mas, para mim, é inacreditável o que a África do Sul fez. É totalmente extraordinário que o tribunal tenha concordado esmagadoramente com a nação sul-africana nas suas apresentações de evidências baseadas em fato das práticas plausíveis de atos genocidas por parte de Israel. E eles concordaram que há um risco iminente e urgente de mais atos genocidas e destruição total de um grupo de pessoas, que são os palestinos em Gaza. Concordaram que o Estado de Israel criou essas condições horríveis, mas não pediram cessar fogo e nem sabemos porquê. Mas é um dia histórico, estou muito orgulhoso da África do Sul. Estou tão orgulhoso e encantado por essa equipe jurídica ter se caído excepcionalmente bem. Mas, o que acontece agora é que Israel provavelmente jurará com o dedo mindinho que se comportará, deixará entrar organizações de ajuda humanitária, jornalistas, jurará com o dedo mindinho que se comportarão adequadamente, mas depois sabemos o que vai acontecer. Então, o que realmente temos que esperar é que, essa condenação e conclusão que eles cometeram atos plausivelmente genocidas, a pressão da comunidade internacional será tão frenética que irá pressionar o Israel. E mesmo que o tribunal não tenha ordenado a cessar fogo, o Israel mudará radicalmente as suas táticas de combate. Especialmente se muitas organizações de ajuda humanitária, meios de comunicação internacionais e investigadores independentes puderem entrar em Gaza, porque Israel fará uma pausa e terá cuidado para não expor os seus atos em frente às mídias independentes. Mais uma vez, segundo as palavras do tribunal, atos genocidas plausíveis estão a acontecer em Gaza, nesse exato momento, onde civis e jornalistas estão sendo mortos de meio de comunicação internacionais e das organizações de ajuda cortados. E mesmo que internacionalmente o Israel não seja julgado, entrará no livro da história e sempre será conhecido por ter cometido genocídio contra os palestinos. É incrível sabermos disso.